Olá! Olá turminha linda, tudo bem com vocês? Hoje quinta-feira, dia 3 de dezembro, aula de matemática sequência de figuras. Pegue o seu material, apostila 4, lápis e borracha e também lápis de cor hoje. Vamos lá? Vou compartilhar minha apostila com vocês. Na semana passada, aliás, na terça-feira a gente brincou com os pratinhos lá junto na aula da professora Nisse, que ela propôs o desafio para os alunos, que era dividir utilizando os pratinhos e os feijões, lembra? E agora ela fez outro desafio. Ela falou para os alunos montar sequência utilizando frutas. Exercício 1. Vamos observar essa sequência de frutas e depois a gente vai falar quais são as próximas frutas. Então, a gente vai prestar atenção nessa primeira ficha. Deixa eu pegar o meu super raio laser aqui, fica mais fácil para você acompanhar. Então, a primeira fruta dessa sequência. Abacaxi, maçã, maçã, laranja, pera, maçã. Então, a gente vai recomeçar agora. Então, qual é a primeira fruta? Abacaxi. A segunda? Maçã. Depois, maçã de novo. Laranja, pera, laranja. Certo? Então, aqui nessa sequência nós temos... São seis frutas. Então, a gente vai recomeçar. Qual é a primeira fruta? Abacaxi. E a segunda? Maçã. A terceira? Maçã. Quarta? Laranja. Quinta? Pera. Sexta? Laranja. Então, aqui basicamente, como finalizou aqui na última, então você vai copiar as frutas de cima. Então, abacaxi, maçã, maçã, laranja, pera, maçã. Então, essa é a sequência. Deram seis frutinhas para a gente e a gente fez embaixo. Agora, você vai esquecer esse primeiro padrão, essa primeira sequência. Esquece que é uma outra ficha. Olha lá, a segunda ficha. É um outro padrão, tá bom? Então, a gente vai decompor esse padrão. Como a gente vai fazer isso? Lembre-se, eles deram um padrão com quatro frutas. Quais são elas? Abacaxi, maçã, abacaxi, pera. Então, agora a gente vai sempre fazer nessa sequência, tá bom? Combinado? Então, olha lá. Abacaxi, maçã, abacaxi, pera. Abacaxi, maçã. Como continua? Abacaxi, pera. Aí, recomeça. Abacaxi, maçã, abacaxi, pera. Então, o que a gente fez com esse exercício? A gente deu sequência às figuras aqui, tá bom? Então, vamos lá. Abacaxi, maçã, abacaxi, pera. Aí, recomeça. Abacaxi, maçã, abacaxi, pera. E, novamente, recomeça. Abacaxi, maçã, abacaxi, pera. Combinado, turminha? Qualquer dúvida pode nos chamar no WhatsApp ou nas aulas do Skype, tá bom? Terceira ficha. Esquece aquela sequência. Olha lá. Deram outra sequência pra gente aqui. Agora é uma sequência diferente. Olha lá. Pera, abacaxi, maçã, maçã. Repete comigo. Pera, abacaxi, maçã, maçã. Como a gente vai começar, então, aqui? Pera, abacaxi, maçã, maçã. Opa, acabou. Vamos recomeçar. Pera, abacaxi, maçã, maçã. Certo, turminha? Foi com frutas, mas poderia ser formas geométricas. Poderia ser outras coisas. Ah, vocês farão também aqui. Olha lá. Vamos observar as cores das frutas da atividade anterior. Então, tínhamos laranja, maçãs, tínhamos pera. Tínhamos também o abacaxi. E agora, o que vocês vão fazer nesse exercício 2? Você vai pintar os quadrinhos a seguir com as cores que correspondem às frutas da seguinte sequência. Uma laranja. Então, você vai pintar aqui. Uma laranja, três maçãs. Uma, duas, três maçãs. Depois, duas peras. Então, laranja, maçã, 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 pera, pera. Repete comigo. Laranja, maçã, 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 pera, pera. Por quê? Uma laranja. Depois, três maçãs. Depois, duas peras. Tá bom comigo? Laranja, maçã, 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 pera, pera. De novo. Laranja, maçã, 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 pera, pera. Acabou. Vamos recomeçar a sequência, então? Laranja, maçã, 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 pera, pera. Ah! Você fez a sua sequência. Tá bom? Então, você pode simplesmente usar as cores ou mesmo desenhar, se você preferir. Combinado? Então, laranja, maçã, 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 pera, pera. Laranja, maçã, 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 pera, pera. Certo? Exercício três. Agora é sua vez de criar sua própria sequência. Então, você vai criar sua sequência. Pode ser de frutas ou de forma geométrica e você vai continuar. Combinado? Quero ver, hein? Exercício quatro. É o último exercício. Olha lá. A professora Nisse, vendo a distração do Ita com as frutas, a professora propôs a ele um desafio. Quantos palitos é formada a próxima sequência de figuras? Então, olha lá. Para fazer um quadrado, precisou de quatro palitos de fósforo, certo? Olha lá, cada cabecinha é um palito. Um, dois, três, quatro. Aí, ele vai recomeçar a sequência. Olha lá. Então, os primeiros quatro. E ele adicionou mais três. Um, dois, três. Certo? E agora, qual vai ser a sequência? Então, aqui tem um quadrado, dois quadrados. Então, pela lógica, a sequência serão três quadrados. Quantos palitos vai ser formada a próxima sequência? Quantos palitos ele vai usar? Está vendo aqui que para fazer um quadrado, ele usou quatro palitos. Para fazer dois quadrados, eles usaram sete palitos. E para fazer três quadrados, quantos palitos eles vão usar? Então, é isso que eu quero que você assinale aqui embaixo. Tá bom? Então, desenha com carinho. Se tiver dúvida, chama a professora no WhatsApp. Eu sei que às vezes... Professora, eu estou confuso. Normal. Calma. E a gente vai rever isso o ano que vem, no nosso segundo ano. Tá bom? Então, descansa o coração. Brinca. Monta a sua sequência. Tá bom? E no Skype, a gente vai fazer mais atividades de sequência para vocês tirarem as dúvidas. Combinado, turminha? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! 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 Obrigado.